Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dean. Dessa vez eu quero trazer uma novidade pra vocês, um novo evento chamado Guardians Landing. Esse é um evento onde você troca esses Prey Coupons que você vai adquirindo durante o evento por esses Guardian Points. Esses Guardian Points você acumula eles e acaba trocando aqui na Vault por recompensas. Então a gente tem a Asa 4, o Doll Tiger que é novidade, né? Inédito aqui no meu servidor pelo menos. E temos outras montarias que já apareceram no meu servidor e são bem interessantes pro PVP também. As quatro montarias aqui são do PVP. A gente entra um pouquinho mais no detalhe delas e das outras recompensas aqui. Uma outra coisa interessante que a gente vai ver, eles estão dando a possibilidade de 6 itens R18 no pick. Mas pra quem gastar 450 dólares, né? A gente entra um pouco mais no detalhe disso mais pra frente. Esse evento ele inicia hoje na publicação desse vídeo e ele dura 5 dias. Ao longo de cada dia ele vai liberando um boss pra você matar. Você e todo o seu servidor podem matar juntos. Ele aparece às 13 horas no horário de Brasília. No caso do meu servidor, eu matei ele sozinho, não tinha mais ninguém online quando ele apareceu. Ganhei as recompensas e todo mundo do servidor que logar também ganha essas recompensas no e-mail. A diferença é que quem participou da batalha ganha alguns drops também, incluindo 3 cupons. E algumas penas também. Praza 2. Cada cupom que você gasta aqui, né? Você pode acumular vários. Esses cupons você pode guardá-los também. Mas cada cupom desse você clica em Pray e ele sorteia entre um desses itens aqui. Então nada realmente muito interessante. Mas cada vez que você usa um cupom, você ganha 20 Guardian Points desses aqui. Esses Guardian Points são o que a gente troca pela recompensa. No meu caso, eu tô mirando aqui em ter 3.200 Guardian Points pra trocar pelo Doll Tiger. No final do vídeo, ali mais pra perto do final, eu vou mostrar toda a quantidade de Guardian Points que a gente consegue fazer ao longo desse evento, tá? Tanto de graça, quanto gastando algum dinheiro. A gente vai fazer todos esses cálculos aí. A próxima aba que a gente vê aqui são Quests Diárias, onde você tem que atingir 500 pontos de atividade diária. Então quando a gente vem aqui em Daily Objectives, a gente vê que são esses 500 pontos aqui. E isso é suficiente pra te dar os 5 primeiros cupons diários. Fora isso, você tem como gastar 3.000 diamantes por 3 vezes. Então pegar 3 cupons disso. E ainda tem gastar 1 dólar por dia, você ainda ganha mais 2 cupons. Então você consegue acumular cupons gastando também diamantes ou sem gastar diamantes. E eu mostro pra vocês o cálculo disso, quanto que a gente consegue mesmo sem gastar diamantes. A próxima aba, a lojinha de diamantes. A fruta, recomendo que todo mundo compre. 2 cupons por 5.800. Se esse diamante não te faz falta, vale a pena comprar sim. Esse pra dar upgrade no anel eu preciso. Então eu vou comprar também. E claro aqui, Pack Elemental. Eu acho que vale muito a pena. A próxima aba, onde é a aba realmente das recompensas. E é aqui onde tem as coisas interessantes. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe sobre elas. Essa asa é a asa 4. Ela já apareceu no meu servidor. Ela tem aparecido com mais frequência agora. E cada vez, entre aspas, mais acessível pra free to play. Esse evento não é a primeira vez que ele aparece. Tanto que eu já tenho 240 Guardian Points aqui. Que são de um evento passado. Acumulei esses 240 e agora eles apareceram novamente. E ele deixa bem claro aqui, escrito. Que os pontos não utilizados serão mantidos para o próximo evento. Então quem é free to play vai poder acumular desses pontos. E aí depois comprar uma recompensa muito mais interessante. Eu vou falar sobre as recompensas aqui. Na ordem de recomendação pela minha perspectiva. Então essa é a minha opinião. Do que é mais interessante você ter primeiro. E depois investir nos próximos itens. Eu começo recomendando a asa 4. Caso você não tenha, essa é a sua prioridade. Você tem que avaliar em outros eventos se você está mais próximo de conseguir ela ou não. Mas essa é uma prioridade. Se você atingir a quantidade de pontos. Ela vale a pena você utilizar. Minha segunda recomendação. Já dentre as montarias. É o Ice Dragon. Eu acho que ele é a principal montaria aqui. Aqui, apesar de termos uma montaria inédita no meu servidor. Que é o Doll Tiger. Eu prefiro começar pelo Ice Dragon. Porque ele tem uma habilidade de reduzir em 30% o ataque speed do seu oponente no PVP. Por 5 segundos. E isso é muito forte. Eu prefiro essa. Acho a mais interessante para um PVP. Seguido da montaria inédita. Que é o Doll Tiger. Onde ele tem a chance de quebrar 20% do shield do seu oponente de uma vez só. Eu acho isso bem legal. Principalmente quando você está numa guerra. Várias pessoas atacando um alvo forte. Vamos usar o meu personagem como exemplo. A gente teve uma Siege onde tinha vários inimigos me atacando. Se eles tivessem essa montaria. Não aconteceria de eles nem passarem pelo meu shield, por exemplo. Sua montaria. Cada pessoa ali poderia tirar um quinto do meu shield. E aí chegar na minha vida. E seria muito mais fácil me matar. Então, em um hit só. Você tirar 20% do shield de qualquer pessoa. Em qualquer nível. Eu acho isso daqui interessantíssimo. Depois, eu falo sobre a Alpaca. Eu gosto bastante dela. Ela tem a chance de criar um escudo que te protege de 3 golpes. Ignorando completamente o dano que você toma nesses 3 golpes. Gosto muito dela. Ativa com muita frequência isso no PVP. E por fim, o Panda. Ele, a cada 120 segundos. Aumenta a sua resistência a dano de skill em 50% no PVP. Depois temos outras recompensas muito mais recorrentes. Que elas já estão aparecendo pra gente há bastante tempo. Orbe elemental roxa. Tá custando mil. Eu acho isso bem caro. A lendária, dois mil. Eu acho muito caro também. A pena pra fazer a asa 2. Também está caro. Pra fazer a asa 3. Também está muito caro. Pra vocês terem uma noção, por exemplo. Essa orb laranja custando dois mil. Se a gente fosse comprar direto no cash dentro desse evento. A gente precisaria de 100 cupons. Sem cupons, daria aproximadamente 180 dólares por aí. Não compensa de forma alguma. Temos aqui também bem baratinho. Que são os cristais nível 4. Isso daqui eu recomendo muito. Caso você não tenha. É muito raro ter a oportunidade de comprar free to play. Comprar os cristais nível 4. Então ele te dá aqui 6 opções de compra de R5 a R7. A próxima mais 6 que vai até o R8. E a próxima mais 6 que vai até o R9. Esses cristais nível 4 são muito interessantes. Eu tenho eles aqui. Por exemplo, o meu R9. Eu venho aqui em insert. E a gente vê que eu tenho cristais nível 4. Onde ele dá bastante ataque. E ainda dano PVP. Se eu venho aqui no de defesa. Ele dá bastante defesa. E dano PVP. Então quando você acumula vários desses cristais. Nível 4. Isso aqui dá uma diferença enorme. Só na minha arma, por exemplo. São mais 4.600 de ataque. Mais dano e redução de dano excellent. Se a gente for ver nos meus sets passados. Por exemplo, o R8. Eu tenho 5.900 de ataque. Mais redução de dano PVP. E 15% de deadly damage. E redução de deadly damage. Então é bem interessante. Isso daqui vai somando muito. Faz toda a diferença lá na frente. Então recomendo mesmo. Que quem não tem, compre esses cristais. Vamos para a próxima aba. A aba de compras de cash. A gente tem algumas coisas muito recorrentes. Como comprar o Dark Lord ou Gun Crusher. Para você liberar a vocação. Ou dar um rebirth na sua vocação. Deixando ela mais forte. Isso daqui é bem interessante. Mas é bem caro também. Esse daqui não costumo comprar. Mutant Jewel. Muito caro. 3 dólares por uma pedrinha. E a gente entra aqui nos cupons. Então você pode comprar o cupom do evento. Diretamente no cash. E não só ganhando free. Cada cupom ele começa no mais barato. Custando 2 dólares e 50 cada um. Ele vai barateando aqui para 2 dólares. Aqui também 2 dólares cada um. Cada cupom. A gente chega na melhor oferta. Entre aspas né. Que ainda é bem caro. Mas essa daqui é a oferta que mais vale a pena. 26 dólares por 16. Isso dá 1 dólares 62 por cupom. E os próximos é 1 dólares 67 por cupom. Se você vai comprar muitos. Provavelmente você vai comprar todos isso daqui. Mas se você quer comprar só uma vez. A gente vai ver essa alternativa aqui. Comprar um desse aqui todo dia. Também funciona. Se você vai gastar 30 dólares de cash por dia. Por que você gastaria 30 dólares de cash por dia? Para atingir esse recharge free gifts. Onde você gastando 30 dólares por dia. Você ganha alguns cupons a mais. E no final do quinto dia. Você ganha um item de montaria laranja. No final. Eu fiz os cálculos. E dá no mesmo. Você gastar 30 dólares por dia. Comprando. Esse pack aqui por exemplo. De 26 dólares. Você gastando 30 dólares por dia. Ou chegar no final do evento. E comprar direto. Um pack de 49. E um pack de 99. Ambas formas vão ser suficientes. Para você atingir. O valor da montaria nova. 3.200. Somando com o que você já ganha free. A diferença é que com 30 dólares por dia. Você ganha. Esse item de montaria laranja. E por fim. Uma coisa bem inédita nos eventos. Ele tem uma caixinha. Onde você pode escolher. Por uma asa. 3 ou 4. Mas. O que é mais inédito. É essa segunda caixinha aqui. Onde a segunda escolha. Vem 6 caixinhas. Para você escolher. Item do pick. Picks passados. Então. Para quem não participou. Nos picks passados. E aqui no seu treasury. Isso está vazio. Por exemplo. Aqui. Tem a season 1. E a season 2 vazias. Eu não participei. Então. Eu não trouxe. Poder dos meus itens clássicos. Do pick. Essa é uma oportunidade. Para você começar. A preencher. Esses vazios aqui. Está extremamente caro. Por 450 dólares. E você só vai ter o item base. Ainda precisa. Estacar esse item. E ele ainda vai ser um item. R18. R18. No máximo. Ele não chega a R19. Para ter o R19. É só participando. Realmente. Do pick. E se você não sabe. O que é esse pick. Ao longo dessa semana. Eu vou lançar. Vários vídeos. Falando sobre o pick. Como funciona. E quais as melhores estratégias. Que eu utilizei. Para sair na frente. Farmar mais. E mais rápido. De maneira mais eficiente. Eu vou mostrar para vocês. A minha estratégia. E aí vocês ficam preparados. Para a próxima season. Quando começar. E agora. A grande pergunta. O que a gente consegue. De maneira free. Dentro desse evento. Então vamos aos cálculos. Aqui comigo. 50 Guardian Points. Por dia. Em cada boss. São 5 boss. 5 dias né. Mais. 3 cupons. Que dropa. Quando você participa. Da batalha. Isso são mais. 60 Guardian Points. Por dia. Isso aqui já dá para a gente. Um total de. 550 Guardian Points. Fazendo os boss. Temos as quests diárias. Onde você pode. Ganhar. 5 cupons. Sem gastar diamantes. 8 cupons. Gastando 9 mil diamantes. Por dia. Ou 10 cupons. Por dia. Gastando também. Mais um dólar. Isso é o que a gente consegue. Ganhar de maneira. Free. De maneira gratuita. Então essa montaria. Ela está saindo. 150 dólares. Para comprar ela. Nesse evento. Essa daqui. Você para conseguir free. Tem que acumular. Por 3 eventos. Do Guardian's Landing. Os próximos vídeos. Que eu vou fazer. Serão sobre o Peak Server. Para você não perder. Essas estratégias. Que eu vou compartilhar com vocês. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Eu fico por aqui. E valeu. E valeu.